Olha, o debate acabou, mas a repercussão sobre ele ainda não. Nós voltamos com o programa Hora do Voto Especial. Nossas equipes estão no auditório da TV Gazeta, onde acabou agora há pouco, como vocês viram, o debate à Prefeitura de São Paulo. E eles conversam com candidatos sobre esse debate. Deixa eu ver quem que está lá. É a Carla Rodeiro, que está com o Celso Russomano. Carla, é com você. Olha, estou aqui ao lado do candidato Celso Russomano, do PRB. E, candidato, como é que o senhor avalia a sua participação no debate de hoje? Essa avaliação que a gente tem que fazer é a população da cidade de São Paulo. Eu tenho aqui a intenção de fazer um governo com o olhar de quem utiliza os serviços públicos. Aquele que vai julgar, que vai avaliar. Mas você acha que foi bem aqui nesse debate? E aí a gente vai buscar o ISO 9001. Eu acho que dentro desse conceito, claro. O senhor acha que foi melhor em que assunto? Eu acho que em todos. Eu acho que a avaliação, na verdade, quem vai fazer é o eleitor no dia 2 de outubro. E eu conto com todos os eleitores da cidade de São Paulo, para a gente fazer uma gestão em conjunto. Ok, candidato. Muito obrigada. Vamos agora com a repórter Fernanda Azevedo. Obrigada, Carla. Estou aqui ao lado da candidata Marta Suplicy, do PMDB. Candidata, como é que a senhora avalia esse debate? Um debate diferente com participação do eleitor pelo Twitter, também com perguntas de jornalismo. Eu achei interessante, porque possibilitou vários ângulos de pergunta, né? Os antagonistas e também a plateia, eu diria que foram os tuiteiros que fizeram a pergunta, né? E os jornalistas. Eu achei muito interessante. Agora, me chamou a atenção que o candidato do PSDB, o João Dória, não respondeu a pergunta sobre inclusão. Ele não entendeu, eu não sabe, eu não sei. Aquilo foi, eu fiquei pasma. E eu repito de novo que vocação pública é uma coisa, vocação para ganhar dinheiro é outra. São coisas diferentes. Como é que um candidato que se pretende prefeito de São Paulo não sabe o que é a educação inclusiva? Se sabe, teve duas oportunidades e não respondeu. Certo, muito obrigada. Então, parabéns pelo debate. Vamos agora com o repórter Luciano Penteado. Como aconteceu antes do debate, o Luciano não está com muita sorte, né? Na hora que ele faz a entrada dele ao vivo, tem um probleminha no áudio e ele não consegue se comunicar. Ele estava lá com o Dória para falar sobre o debate, como é que foi, o que o Dória achou. Já que o Gusto Amão e a Marta falaram, os nossos repórteres continuam lá. Eles vão trazer os outros candidatos para fazerem uma análise sobre o debate, o que eles acharam, como foi. E como você acompanha durante todo o programa e também sou aqui sobre o programa Hora do Voto, o Twitter foi um dos grandes pontos altos aí da nossa transmissão, né, Toledo? Para arredondar, para terminar, o que você traz de análise sobre o debate inteiro? Bom, primeiro que a audiência no Twitter foi excepcional. 120 mil pessoas assistiram ao vivo através do Periscope, que é um número muito acima da média. Eu queria mostrar o gráfico dos pontos altos do debate que provocaram mais comoção, mais tweets e retweets. Não sei se dá para a gente mostrar. Primeiro, obviamente, quando o debate começou, mas a gente pode ver claramente uma linha de tendência aqui, como foi aumentando, os comentários foram aumentando ao longo do programa, né, à medida que o debate foi esquentando. O primeiro ponto alto aqui, digamos assim, foi um embate entre Irundina e Haddad no final do segundo bloco, em que o Haddad meio que achou que ia levantar a bola para a Irundina e ela devolver, mas ela cortou. Depois a gente teve um segundo momento em que o Haddad protagonizou, que foi aqui no final do terceiro bloco, quando ele falou sobre a Guarda Civil Metropolitana. Isso gerou muitos debates na internet, principalmente através do Twitter, sobre se deveria aumentar ou não deveria aumentar o tamanho do número de pessoas envolvidas na segurança. É um problema da segurança que engloba todo mundo. Exatamente. Aí a gente teve o momento em que o Dória fez a crítica direta ao PT, quando ele falou que o PT introduziu a corrupção no Brasil, etc. E, finalmente, o momento de maior comoção, que gerou o maior debate, e aí contra e a favor, foi quando o Dória disse que ele fez elogios explícitos a Geraldo Alckmin, porque daí você teve tanto as pessoas que criticam quanto as que gostam do governador se manifestando. Isso a gente escutou, inclusive, lá no estúdio, quem estava assistindo levantou a voz. Exatamente. Aí a gente só está traduzindo exatamente o que aconteceu também no estúdio. E nas considerações finais também teve um momento de alta, mas aí já acompanhando essa tendência geral de esquentamento do debate. Então, Toledo, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, segurar mais um pouquinho, porque a gente vai voltar lá para o estúdio e vamos sentar de novo o contato com o Luciano Peitado. Luciano, você me escuta agora? Vamos ver se a gente discuta. Olha, nós tivemos um problema técnico, por isso a gente volta com o candidato do PSDB, João Dória, para candidato novamente as suas considerações sobre este debate. Obrigado. Gostei do debate, sempre construtivo. O debate sempre constrói. É positivo. A população quer decidir em cima de propostas. Não de ataques pessoais, mas em cima de propostas. Eu sou um gestor, um administrador, não sou político. Mostrei aqui caminhos positivos e construtivos para resolvermos o problema da saúde, da educação, da habitação, do transporte público, da geração de empregos e de oportunidades e, principalmente, colocar São Paulo num patamar diferente de gestão, diferente daquilo que o PT, lamentavelmente, fez na cidade. Veja a área de saúde, o desastre que isto impõe, sobretudo a população mais pobre, mais humilde da cidade. A área de educação, a área de habitação, problemas graves que não foram resolvidos pela gestão do PT. Eu venho com um grupo de trabalho, com eficiência, com padrão poupa-tempo, que no governo do Estado funciona muito bem. Esse é o padrão que nós vamos colocar na eficiência de gestão na Prefeitura de São Paulo. Portanto, agradeço a TV Gazeta, a Fundação Casper Libra, o Estadão, o Twitter, pela oportunidade que deram a todos os candidatos e a mim, em particular, de colocar uma nova proposta, uma proposta eficiente para a gestão na cidade de São Paulo. Ok. Muito obrigado, candidato. E nós voltamos agora com outras informações do debate Gazeta, Estadão, o Twitter. Olha, eu estou aqui com o candidato Fernando Haddad, do PT. Candidato, como é que o senhor avalia o seu desempenho no debate, a sua participação? O senhor acha que foi bem? Olha, isso aí é o telespectador que tem que julgar, né, que vai ter tempo para amadurecer, para ouvir o que a gente falou. Acho que eu deixei um recado bastante firme no final, dizendo que quem está prometendo aqui e lutando contra o trabalhador em Brasília não vai conseguir cumprir o que está prometendo. Se as pessoas pensarem sobre isso, refletirem sobre isso, elas vão saber quem está falando a verdade. As pessoas que estão aqui, muitas não estão falando a verdade. Estão fazendo um jogo duplo. Estão prometendo mundos e fundos aqui, e em Brasília estão agindo contra o direito dos cidadãos que estão consignados na nossa Constituição. Isso era preciso denunciar, porque é uma falta de respeito com o eleitor você fazer um jogo de sombras. Na frente das câmaras é de um jeito. Por trás você está articulando contra. O senhor acha que num momento desse, num debate, é um momento ideal para isso? Quando seria? É num debate que você faz a denúncia. Estou denunciando os partidos que sustentam o governo do Temer e que têm candidatos aqui, Dória, Rousseau e Marta, de estarem fazendo um jogo duplo. Se apresentam como pessoas que têm dinheiro sobrando para tudo, mas estão tirando dinheiro das áreas prioritárias. Saúde, educação, habitação, transporte público. Nós vamos perder recursos se a emenda do governo Temer for aprovada. E que conta com o apoio dos três. Se eles não disserem isso direto no olho do cidadão, nós vamos estar levando o cidadão a um equívoco, a um engano. Nós vamos frustrar as pessoas. Nós temos que derrotar essa emenda, aí sim, cada um de nós vai poder executar o seu plano de trabalho. Hoje, aqui, o senhor acha que foi melhor em qual tema? Em falar a verdade para as pessoas. As pessoas precisam saber o que está em jogo no Brasil. As pessoas estão confusas em função da crise, o que é natural. É muita informação para ser assimilada em tão pouco tempo. Só que nós estamos fazendo um esforço grande de dizer o que está em jogo no Brasil. O que está em jogo no Brasil é que os candidatos que sustentam o governo Temer estão dizendo uma coisa nos palanques e estão fazendo outra coisa no Congresso Nacional. Ok, candidato. Muito obrigada. Vamos agora com a repórter Fernanda Azevedo. Nós estamos aqui ao lado da candidata Luísa Erundina, do PSOL, que vai fazer a avaliação sobre o seu desempenho nesse debate. Olha, eu falo do desempenho de todos os candidatos. Acho que foi um debate muito pobre, propostas muito pontuais, desarticuladas entre elas. Não se sabe de que cidade se estava tratando, qual é o projeto estratégico para a maior cidade do país, numa realidade de crise profunda, que estamos vivendo hoje nacionalmente. e não se falou, por exemplo, sobre o método de gestão. Então, cada um escondendo sua própria identidade, seus compromissos políticos, suas incoerências. A senhora conseguiu expor as suas ideias? Dentro do possível, sim. A própria dinâmica não ajuda muito, mas eu acho que deu para, pelo menos, identificar quem é quem nesse debate. Quem, de fato, tem compromisso com a ética, com a integridade no trato da coisa pública, quem tem ficha limpa, de quem não precisa se esconder, de quem assume plenamente as suas posições, enquanto outros escondem, se escondem por trás de justificativos, ou de se diversificando em relação às suas posições, de diferentes temas. Então, é preciso melhorar, para que o eleitor tenha melhores elementos para decidir a respeito de uma questão tão fundamental, que é quem escolher para governar a sua cidade nos próximos quatro anos. Muito obrigada, candidato. Então, agora nós vamos com as informações do repórter Luciano Penteado. Olá, Fernando. Agora a gente está aqui com o candidato Major Olímpio, do Solidariedade. Candidato, quais são as suas considerações sobre o debate de hoje? Eu achei o debate muito produtivo. É através dos debates que vai sedimentar um convencimento na população. Você que está aí nos assistindo, você viu as propostas que são apresentadas de forma absurda, sem ter uma valoração do quanto custa as coisas. Só que a população está ficando esclarecida. E é o debate que vai colocando esse convencimento. Quero pedir realmente que façam a reflexão. Me apoiem nessa jornada. Nós vamos mudar São Paulo. São Paulo se tornou realmente um caso de polícia. É preciso pulso firme. É preciso enfrentamento forte à corrupção, aos ilegais, resgatar o direito do cidadão. Quero dizer a todos vocês, o momento da definição vai ser agora. As pesquisas daqui a pouco vão mostrar uma outra realidade. E o dia da eleição vai ser a sua vontade. E com a sua vontade, nós vamos mudar, colocar São Paulo nos trilhos. Muito obrigado, candidato. A gente encerra aqui essa rodada pelo palco do Teatro Casper Líbero. E voltamos aos estúdios com Tássia Sena e Gabriel Cruz. É com vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado, Carlos. Obrigado também a Fernanda e aos candidatos que aguardaram até o final do debate para falar com a gente. A gente viu os candidatos aí falando o que eles acharam do debate. Agora, o que os tuiteiros acharam do debate, Toledo? Vamos ver. Nesse gráfico a gente vai mostrar qual foi a participação de cada debate, de cada candidato ao longo do tempo. Então, os pontos em vermelho, as curvas em vermelho, são as participações ou as menções ao prefeito Fernando Haddad. Como vocês podem ver, os maiores picos são menções a ele. E claro que não todas elas positivas. Muitas das vezes são menções críticas ao prefeito e é natural porque, afinal de contas, é a gestão dele que está sendo julgada. Os momentos de destaque da Luísa Erundina, que são a curva amarela, em geral foram em embates ou trocas com o próprio Haddad. Como a gente pode ver nesse primeiro momento aqui, no primeiro bloco, quando ele perguntou para ela e ela respondeu, etc. E no final, quando eles também tiveram uma altercação. O candidato Russomano teve poucos momentos de pico ao longo do debate e, como são as curvas negras aqui, cinzas mais escuras, e o candidato Dória foi crescendo ao longo do debate. Ele começou meio apagado, gerando pouca movimentação no Twitter e, no final, ele praticamente se tornou o candidato em maior evidência. Por quê? No momento de crítica ao PT, quando ele foi mais duro, crítica ao ex-presidente Lula e quando ele defendeu o governador Geraldo Alckmin. Claro que aí atraiu não só tweets positivos, mas também tweets negativos. Para falar em aspecto negativo, talvez a gente possa mencionar a participação da Marta, que gerou muito poucos tweets ao longo de todo o debate. Você vê que não tem nenhum momento a Marta, que aparece aqui nessa linha cordeirosa, ela foi a candidata mais mencionada. Só no final, quando fez as suas considerações finais. Acho que o Russomano, que ficou na média e está em primeiro lugar, apesar de estar caindo agora nas últimas pesquisas, ele ter ficado nessa média, não ter sido muito citado, foi uma falta de empenho dos adversários dele em atacar, em tentarem tirar ele do primeiro posto? Como você disse, quer dizer, ele está em primeiro com um viés de queda. Para ele, a última coisa que poderia acontecer seria ele ter um escorregão nesse debate, como houve já na campanha, por exemplo, de 2012, na questão do transporte. Então, empate para o Russomano é vitória, porque ele não perdeu, quer dizer, não teve nenhum momento ali, embora tenham tentado colocá-lo numa situação difícil para falar, por exemplo, das questões dos direitos trabalhistas, em que ele, essa questão voltou duas ou três vezes ao longo do debate, sobre se ele se posicionava contra, não o aumento da jornada de trabalho, ele conseguiu escorregar sem nenhum dano maior, eu diria. Toledo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Rácia, é com você. E está aqui conosco o jornalista Josias de Souza. Boa noite, Josias. Boa noite. Nosso comentarista de política, né, Josias. Então, qual que é a sua análise? Como especialista, qual a sua análise do debate, então, que acabou de encerrar? Pode ser bem direto, esses debates hoje, eles estão muito submetidos a regras. As assessorias dos candidatos se preocupam em fixar regras, de tal sorte que o candidato não tenha a possibilidade de ser submetido ao risco. Então, quando o jornalista pergunta, por exemplo, ele não tem direito à réplica. Então, a tendência é de que esses debates, eles reforcem as posições que os candidatos já têm nas pesquisas. Não houve hoje ninguém que tenha cometido um grande escorregão. Então, as deficiências dos candidatos, elas são realçadas, os seus méritos também são realçados, e fica mais ou menos do mesmo tamanho. Foi o que ocorreu hoje. E até que ponto o atual cenário da política nacional pode influenciar, inclusive, nas urnas aqui em São Paulo? Eu acho que tem uma grande influência. E, nesse aspecto, não que o debate tenha alterado isso, mas o debate realça isso, quem se prejudica mais é quem tem vínculo com este lado negativo da política nacional, que é hoje associado à corrupção, e uma corrupção que está ligada, basicamente, ou majoritariamente, ao PT e ao PMDB. Então, nesse aspecto, o Haddad perdeu, porque ele teve que ficar se justificando, vai fazer a defesa do Lula, não vai, tendo que defender o que, para alguns, é indefensável. E a Marta também, em alguns momentos do debate, ficou muito nítida a contradição dela. Saiu do PT, diz que saiu por causa da ética, mas foi para um partido que está tão maculado quanto o PT, que é o PMDB. Vou tentar ajudar quem está em casa para a gente tornar essa conversa um pouco mais didática. De repente, quem está em casa e se considera um pouco leigo quando o assunto é política, quando a pessoa assiste, então, duas horas de debate e acaba não entendendo muito, porque, de repente, os candidatos acabam escorregando entre uma resposta e outra, como quem está em casa pode entender didaticamente para depois escolher o candidato e realmente ter um voto consciente na urna? Eu acho que a soma das participações dos candidatos no horário eleitoral, mais os debates, isso vai ajudando a pessoa a formar uma convicção. Como disse no início, é muito lamentável que hoje os debates estejam submetidos a tantas regras. E houve momentos que foram até desrespeitosos. Você vê a participação dos eleitores pelo Twitter, às vezes o eleitor perguntava a X e o cara respondia a. E ficava por isso mesmo, não tinha a possibilidade de contrapor e dizer, olha, escuta, você não está respondendo. Teve uma eleitora que perguntou, olha, se o senhor adoecesse, iria a um hospital público gerido pela prefeitura? Ninguém respondeu isso. Perguntou sobre escola participativa, educação participativa, também ninguém respondeu. Então é meio desrespeitoso. Mas acho que, no conjunto, é melhor ter algum debate do que não ter nenhum debate. E entendo que, se a pessoa acompanha os debates, olha o horário eleitoral, que também tem que filtrar tudo o que tem ali de marketing. E mais as manifestações dos candidatos na imprensa e tal, ou vai ajudando a formar uma convicção. Melhora alguma coisa do que nada. Para os candidatos que estão... A gente viu aqui na repercussão com o Twitter, uma repercussão maior com os candidatos que estão lá liderando as pesquisas. Mas como que um debate pode influenciar positivamente ou não, mas pensando no lado positivo, para quem está mais atrás nessas pesquisas, então? Você vê o seguinte, é o que nós estávamos comentando. Um debate como esse, como não houve nenhum grande escorregão, você tende a reforçar a posição de quem está à frente, ou quem está subindo, e tende a reforçar também a posição de quem está caindo. Então, significa dizer que não houve grandes alterações. Ninguém escorregou, ninguém também fez um golaço, de tal sorte que isso pudesse influir decisivamente numa pesquisa eleitoral e tal. Então, a tendência é de que as coisas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. É o que tentam fazer as assessorias e foram bem sucedidas nesse aspecto do debate de hoje. A gente tinha comentado aqui antes que oficialmente ninguém venceu o debate, né? Mas pensando para quem está em casa, pensando em informações, foi bastante útil para quem está em casa? Eu acho que ajudou a mostrar as contradições dos candidatos, dentro desse aspecto que nós estávamos mencionando, dos assuntos nacionais, que hoje ajudam também a formar. Você quer saber qual é o pensamento do prefeito, a quem ele está vinculado, se ele defende o que parece ser indefensável, como ele se posiciona diante dos casos de corrupção. Tudo isso eu acho que ajuda a formação da opinião do eleitor. Ok. Obrigada, Josia.